Tchum 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 Cavala Tropical Pra ganhar muito dinheiro pra botar no meu quintal Alma de xicra, morena Alma de xicra, morena Alma de xicra, morena Alma de xicra, morena Eu sei que a coisa é boa na cabala tropical Não precisa ter diploma e nem ter credencial Meu vizinho boicotou, meu astral se deu mal Eu comi arroz na páscoa e fiquei numa legal Tchum Tchum Cavala Tropical Tchum Tchum Cavala Tropical Pra ganhar muito dinheiro pra botar no meu quintal Tchum Tchum Cavala Tropical Tchum 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 Cavala Tropical Pra ganhar muito dinheiro pra botar no meu quintal Alma de xicra, morena Alma de xicra, morena Alma de xicra, morena Alma de xicra, morena Eu sei que a coisa é boa na cabala tropical Não precisa ter diploma e nem ter credencial Meu vizinho boicotou, meu astral se deu mal Eu comi arroz na páscoa e fiquei numa legal Tchum Tchum Cavala Tropical Tchum Tchum Cavala Tropical Pra ganhar muito dinheiro pra botar no meu quintal Pra ganhar muito dinheiro pra botar no meu quintal Tchum Tchum Cavala Tropical Tchum Tchum Cavala Tropical Pra ganhar muito dinheiro pra botar no meu quintal Alma de xicra, morena Alma de xicra, morena Alma de xicra, morena Alma de xicra, morena Minha vida era tosca e eu vivia surreal Eu queria me casar com a aurora boreal De repente eu bati com o dedão num pedestal E achei a solução com a cabala tropical Tchum Tchum Cavala Tropical Tchum 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 Cavala Tropical Pra ganhar muito dinheiro pra botar no meu quintal Pra ganhar muito dinheiro pra botar no meu quintal Tchum Tchum Cavala Tropical Tchum Tchum Cavala Tropical Pra ganhar muito dinheiro pra botar no meu quintal Pra ganhar muito dinheiro pra botar no meu quintal A lua de xícara, morena A lua de xícara, morena A lua de xícara, morena É hoje que eu ganho na cena A lua de xícara, morena